Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender uma trança, como se diz atualmente, uma trança bafo. Na minha época bafo era mau hálito, mas tudo bem, né? Vamos nos adaptar. Ela tem tiara, tem trança embutida, tem um arco aqui atrás, trança invertida, tem várias coisas juntas e ficou muito bacana. Não é difícil de fazer. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal, configure aqui embaixo na engrenagem pra você receber todo sábado um vídeo novo. E você que já é do canal, compartilhe, não esqueça de dar o seu like aqui embaixo e não sai daí não que eu tô voltando já já pra te ensinar. Bom gente, essa trança tem três repartições, aqui ó, de orelha a orelha e no meio, formando as duas primeiras separações e a terceira, todo o resto do cabelo aqui atrás. Eu vou começar aqui uma tiara de cabelo com uma trança de três pontas invertida e eu vou fazer essa trança da orelha até o meio da cabeça, usando só uma parte. A trancinha invertida, invertida quer dizer que eu passo as mechas por baixo uma das outras. E vou embutir o cabelo de lá da frente, ó. Eu vou pegar as mechas de lá da frente. E como eu já falei, direcionando a trança pro alto da cabeça, até a repartição aqui em cima. Embutir mais uma mechinha. Eu vou trazer ela pro alto, mas ela não precisa vir reta. Ela vai vir numa diagonal, formando uma ponta, um bico. Tá vendo que ela tá subindo, mas não tá vindo reta. Ela tá subindo, formando uma diagonal pra trás aqui. Aqui eu terminei de embutir lá da frente. Então, eu vou fazer, estender um pouco mais a trança e vou reservar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu também terminei de embutir. E vou estender a trança mais um pouco, antes de começar a trabalhar na parte de baixo. A parte de baixo aqui eu solto. As duas tranças que eu fiz, eu vou cruzá-las. Então, a trança que eu comecei lá do lado esquerdo, foi subindo, estendendo e veio para aqui do lado direito. Agora, eu vou continuar essa trança e ir embutindo, ó, mechinhas lá da frente, dessa terceira parte. Cruzei, cruzei, cruzei. E essas mechinhas eu vou manter bem justas. Mechas finas. Se você preferir mechas grossas, pode ser também. O importante é que elas fiquem justas. Olha, eu não embuti o cabelo todo, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco mechas eu embuti. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, prestando atenção que inicia... Eu vou embutir, iniciando na mesma altura do outro lado. Vou fazer o mesmo número de mechas e terminar também na mesma altura. Enquanto eu faço o outro lado a mesma coisa, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo de hoje vai para a Grace Alves, o marido Henrique e as duas filhas do casal. E ele falou que é ele que faz a trancinha nas meninas. Um beijo para vocês e obrigada pela participação. O segundo beijo vai para a Josileia Barros. Ela é de Porto do Mós, no Pará. Muito obrigada pela participação, Josileia. E a Cassiane Ribeiro, de 17 anos. Um beijão e obrigada aí por compartilhar e comentar aqui no canal. Se você quer participar da Hora do Beijo, deixa o seu nome e a cidade onde você mora aqui nos comentários. E tem que aguardar, gente, porque não vai ser no próximo vídeo que vai aparecer o seu nome, tá bom? Tem que esperar aí a vez que a listinha está grandona. Aqui eu vou embutir, como eu já disse, o mesmo número de mechas que eu fiz deste lado, que eu fiz do outro lado, tem que se fazer desse também. Com os dois lados prontos, nós vamos prender aqui com um elástico de silicone. E aqui está a nossa trancinha de hoje, super lindona. Tem uma tiara, um monte de coisa, ó, embutida do lado. Forma um arco aqui atrás, ele fica meio solto, meio preso. Tudo de bom essa trancinha. Muito obrigada por assistir. Um super beijão para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti